Dados do Censo 2017 revelam que existem em Moçambique perto de 730 pessoas com deficiência. Deste número, mais de 58 mil pessoas são cegas, o que representa um aumento de perto de 13 mil pessoas, comparando com os dados de 2007. O mesmo censo esclarece que mais de 81 mil pessoas têm dificuldades para ver, mesmo usando óculos. Ainda de acordo com este documento, a zona rural é que mais pessoas com problemas de visão registram, chegando a ter mais do que o dobro da população urbana com o mesmo problema. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, publicado por ocasião do Dia Mundial da Deficiência Visual, assinalado a 10 de outubro corrente, o envelhecimento da população, a mudança do estilo de vida e o acesso limitado à assistência oftalmológica, principalmente em países de baixa e média renda, estão entre os principais fatores do crescente número de pessoas que vivem com deficiência visual.